Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Conhecida como a terra de Rogério Senne, Sinop está mantendo a tradição de bons goleiros. Pela quarta vez, Aline Bossa foi convocada para integrar a Seleção Brasileira Feminina de Futebol de Campo Sub-20. A Aline tem 18 anos e desde pequena jogava futebol com os irmãos em Sinop, cidade onde nasceu. A paixão pelo esporte cresceu e há seis anos passou a jogar profissionalmente. Nos próximos dias, ela deve se apresentar ao técnico da Seleção Brasileira da categoria Sub-20 para se preparar para o Mundial deste ano. Acho que a expectativa agora do próximo campeonato é um pouco maior do que a do Sul-Americano, do Mundial Sub-17, porque é uma equipe que está bem entrosada e que são as meninas mais velhas e sabem mais, né, e conversam mais, e tem todo aquele entrosamento que com a outra seleção a gente não teve. O técnico, que acompanha a carreira da atleta desde o começo, acredita que disciplina, determinação e bom chute sejam alguns dos motivos para a convocação pelo quarto ano consecutivo. Ela tem todas as referências, tanto é que ela não pensa apenas no esporte, pensa em seguir uma carreira profissional, fazer uma faculdade, então isso é um diferencial para quem quer seguir na vida.